Galo, galo! 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 Como que vocês já conversaram Para tentar reverter isso Um foco maior nesse jogo da Libertadores contra o Racing Acho que Vamos dizer assim, falta de humildade A gente reconheceu em todo momento que o América Foi superior em alguns momentos do jogo E nós jogadores Colocamos Um para o outro, nosso pensamento A cobrança individual Um em cima de cada um Para que a gente pudesse olhar para si mesmo E ver no que tinha errado O que podia melhorar para que a gente pudesse Voltar a jogar em alto nível Tenho certeza Que vai ser diferente, o foco é totalmente diferente Por mais que a gente fale Que a gente está desligado a Libertadores Vai focar totalmente no Campeonato Mineiro É difícil Mas a gente sabe que agora O foco total tem que ser na Libertadores Para isso a gente está pensando na descensão no domingo Rocha, apesar do estilo Do Atlético do Aguirre não ser mais aquele estilo Galo doido que tinha na época do Cuca Que tinha na época também Do Leviro O Atlético marcou gol muito cedo Em todos os jogos em casa Até agora na Libertadores Para o jogo de amanhã É tentar também partir para cima logo no início Ou ser um pouco mais cuidadoso Porque o jogo exige isso Olha, ser cuidadoso E tentar buscar o gol Mais cedo Para que a gente não venha A sofrer Ficar ansioso A gente conseguiu fazer isso Nos momentos importantes Dentro da Libertadores Então acho que é importante A gente sim Procurar Fazer o gol Mais rápido possível E mais lógico No mesmo momento que a gente Estiver atacando A parte defensiva Está atenta Para que a gente não venha Sofrer o contra-ataque Porque sabemos que Tomar um gol dentro de casa Pode complicar Então na quarta-feira A gente tem que ter bastante atenção Para muitos Os argentinos Até costumam jogar melhor Fora de casa São frios Eles exploram também O desespero do adversário Quando você disse O gol não sai Você acha que vai ser Um jogo da paciência E isso o torcedor Vai ter que entender também No outro Olha, vai ser um jogo Que a gente não vai poder Se atirar Como é de costume De ir para frente A equipe toda Naquele abafo Naquele desespero Para fazer o gol Torcida Eu tenho certeza Que eles vão fazer A parte deles Vão nos apoiar Do começo ao fim Isso aí A gente não precisa pedir Para eles Que nesse momento decisivo A torcida Sabe fazer a sua parte Mas nós jogadores Dentro de campo Tem que mostrar para eles Que a gente está Focado Está disputando a partida Está confiante No que estamos fazendo E temos certeza Que vai ser um grande jogo Rocha Qualquer confronto De oitava a final De Libertadores Já é tenso Se tratando de um Brasil Argentina Mais ainda E você diria Que depois Do que o Sarra Disse O goleiro do Racing Sobre os brasileiros Antes do jogo Esse jogo Ficou ainda mais tenso Olha Ele foi infeliz Nos comentários dele Dentro do túnel Onde que A câmera pegou Ele falando Sobre futebol brasileiro Sobre aquelas questões Que ele usou Aquelas palavras lá Cara No meu ponto de vista Quarta-feira Quarta-feira A gente pode Surpreendê-lo E falar para ele Que futebol É de campo Tenho que Argumentar Em relação As palavras dele Rocha Essa semana O torcedor sabe Que é uma semana decisiva Aí vem O Atlético Se perder Pode virar confusão Ou seja É uma semana decisiva E por conta disso Você acha que O elenco Está entendendo isso também Vocês vão entrar De forma diferente Para esses dois jogos Sabemos que é uma decisão Sabemos que é uma semana Que pode Nos dar tranquilidade Para toda a temporada Passar para a próxima fase Da Libertadores Jogar no domingo Contra o América E reverter a situação E buscar o título A gente sabe que No Atlético Tudo é muito tenso A gente sabe que Uma derrota Pode jogar todo um trabalho Fora Mas a gente está Bastante tranquilo Confiamos no trabalho Da guerra Confiamos no nosso trabalho Temos o apoio Da nossa torcida Então Tudo favorece Para que a gente possa Ter uma semana boa Rocha Quais são os prós e contras Que você acha De entrar num jogo Como esse Porque uma vitória simples Classifica O Atlético Um empate com gols Seria Do Racing Depender Apenas de uma vitória simples Você acha que tem mais Prós ou contras Olha Depender De uma vitória simples Às vezes é um pouco Difícil Né Porque você Ganha de um a zero Está ganhando até lá Os 40 do segundo tempo Toma um gol E Tudo vai para Água abaixo Então acho que é importante A gente Aproveitar todas as oportunidades Que forem criadas Né É importante A gente estar numa noite Inspirada Que a gente possa Construir jogados Importantes E dar Oportunidades A nossos atacantes De concluir a gols Que eles possam Estar numa noite Inspirada Para fazer os gols Para que a gente possa Consolidar uma vitória Tranquila Para que a gente não Venha sofrer até o final Como já aconteceu Em algumas situações Aqui dentro O Atlético já jogou contra argentinos Nos últimos anos Lanús, Nios Até o Arsenal de Sarandia Lá em 2013 Qual que é a diferença De jogar contra argentinos Do que contra Outras nacionalidades Ou é Tudo igual Olha Acho que mais a maneira De jogar Já vem a rivalidade Entre os países Das seleções Então acho que a postura Dentro de campo É totalmente diferente Nós Jogadores do Atlético Quando entra Para jogar contra Uma equipe argentina A gente se sente Representando o país Pela rivalidade Então tenho certeza Que vai ser isso Vai ser uma guerra É um jogo muito brigado Mas A gente tem que ter Cabeça fria Tranquilidade Para não Criar uma ansiedade E acabar Nos atrapalhando O Rocha Os dois gols do América No fim de semana Foram pelo lado esquerdo De ataque Do seu lado ali Da defesa Com o Danilo Queria que você falasse A importância do retorno Provável Possível Do Júnior Russo Que tem jogado aberto Pelo lado direito Tem te ajudado ali Nessa questão Qual que é a importância Do retorno dele Cara Em relação aos gols Eu estou bastante tranquilo Eu recebi as fotos Depois do jogo Muitas pessoas Me criticaram Mas Quem consegue entender O jogo Taticamente Viu que o meu posicionamento Estava correto Para alguns Para alguns Isso é muito difícil Entender essa situação Mas o Júnior Russo No passado Lá eles tentaram Vem como motivação Isso vem como motivação Para vocês Também Dá para a gente usar Como motivação Nosso desempenho Dentro de casa Dentro da Libertadores Três vitórias Sem sofrer gols Então é Pegar essas coisas boas Que a gente apresentou Na primeira fase E levar adiante E tenho certeza Vai ser um grande jogo Eu soubem De Todos